O palanque necessário para Benjamin Netanyahu se reafirmar e subir algumas escadas, primeiro na sua transformação de um político que tradicionalmente era alguém de centro-direita no cenário de Israel, para um político que cada vez mais está adotando práticas, inclusive do ponto de vista diplomático, mais assemelhadas à extrema-direita. A maneira como Israel se portou ao longo dos últimos anos, do ponto de vista diplomático, de negociar e tentar acordos com países do entorno de Israel tinha muito mais a ver com uma necessidade de abertura democrática para colocar em novos termos, para tentar diminuir as tensões sobre o Estado de Israel, que vive majoritariamente sob tensão, exatamente porque não tem o mesmo reconhecimento de quem é, tem perspectivas antisionistas e de outras religiões que estão colocadas naquilo. Então, Benjamin Netanyahu sempre precisa de algum espaço para se apresentar para o mundo como um defensor, especificamente do Estado de Israel, o que o é, mas também para o seu consumo de público interno, que tem desconfianças severas sobre a maneira como ele tem lidado com esta política. As pesquisas de opinião que são trazidas a respeito de Israel e sobre a avaliação do primeiro-ministro, elas sempre colocam em dúvida, não exatamente a atuação do primeiro-ministro quando defende o Estado de Israel, mas a maneira como tem sido feita. E me parece que era isso que o governo brasileiro tentou, ou que o presidente Lula tentou, ao apresentar a sua fala. Mas é impossível, todas as vezes que for mencionada a palavra holocausto, não se lembrar das piores coisas que a humanidade foi capaz de viver. Então é sempre uma comparação que ela precisa carregar uma enormidade de fatos correlatos a ela, para você calibrar o discurso e dizer, eu estou mencionando uma questão muito específica. Porque veja, uma declaração que me pareceu, inclusive, até mais dura do que esta mencionada pelo presidente Lula, foi feita pelo presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, há mais ou menos um ano, ou pouco mais do que isso. E quando ele dizia, bom, eu vou pegar aqui a frase para não errar na medida. Ele disse o seguinte quando foi perguntado sobre a situação de Israel e da Palestina e de como se resolveria o conflito. Disse o seguinte, eles, os israelenses, costumavam falar mal de Hitler. Que diferença vocês têm de Hitler? Eles vão nos fazer sentir a falta de Hitler. O que este Netanyahu está fazendo é menos do que Hitler fez. Não é. Ele é mais rico do que Hitler, recebe apoio do Ocidente e todo tipo de apoio vem dos Estados Unidos. E o que fizeram com este apoio? Mataram mais de 20 mil habitantes em Gaza. Eu acho que isso aqui tem um potencial, do ponto de vista diplomático e das relações internacionais, muito maior do que aquilo que foi dito pelo presidente Lula. Que Israel, ou mais precisamente, o ministro de relações internacionais Israel Katz, quis fazer parecer como uma ideia de que o presidente Lula é um anti-judeu, é um anti-semita, é um anti-sionista. Não é nada disso. Nós sabemos, evidentemente, que pelas manifestações políticas históricas do presidente Lula, o que você pode dizer é que talvez ele tenha uma tendência a olhar mais para a perspectiva palestina do conflito do que necessariamente por aquilo que Israel faz. Isso eu tendo a concordar plenamente. Mas não me parece que o presidente tenha, como usou a expressão o Estado de Israel, cruzado a linha vermelha porque o presidente não é, me parece, uma pessoa desta natureza. O que não quer dizer, repito, que usar uma comparação com o Holocausto não seja problemático. Nós podemos passar aqui uma enormidade de tempo discutindo se tratamos todos os genocídios da história da humanidade na mesma proporção que tratamos o Holocausto. Se outros que aconteceram em Ruanda, se outros relacionados à escravidão, se todos esses merecem a mesma atenção e se historicamente foram tratados. Isso é uma outra temática. O fato é que, de maneira consolidada, no Ocidente nós temos a percepção do quão duro, do quão triste e trágico é tratar do Holocausto. Eu vou abrir um pequeno espaço para dar um relato pessoal. Eu estive em Auschwitz há algum tempo com a minha família, com o meu pai e com o irmão. É das coisas mais assustadoras que você pode ver e imaginar que aquilo foi feito de maneira deliberada. Foi feito da maneira como é. Cada pedaço de sapato, de roupa que está ali, é uma memória triste, mas que você sai dali revigorado pensando olha, eu preciso combater qualquer ideia que se aproxime disso aqui. E não me parece que é claramente uma ideia do governo brasileiro. E acho que a resposta que o governo brasileiro deu, a maneira como o governo israelense se posicionou, ela me pareceu adequada para a linguagem que Israel decidiu adotar. Levar o integrante do governo brasileiro, o representante brasileiro do Itamaraty, ao Museu do Holocausto e depois numa das menções em redes sociais feitas por Israel Katz. Dizer que ainda havia tempo para o presidente Lula aprender sobre a história revela que quem também cruzou a cerca, digamos assim, da diplomacia tem a ver com o que Israel fez. Por isso é que eu acho que o governo brasileiro, repito, está respondendo na medida do que me parece adequado para um país do tamanho do Brasil e da relevância internacional que o Brasil tem nos mecanismos internacionais. Porém, nunca se deve utilizar uma comparação como essa sem ter muita clareza do que se está fazendo. Concordo plenamente com a Marina. Se o debate que o governo brasileiro gostaria de ver colocado no cenário internacional é de levar, como já foi mencionado por outras cortes internacionais, o risco de que Israel esteja empregando práticas genocidas à luz do direito internacional, isso se esvaiu. Ninguém está olhando exatamente por essa perspectiva quando se olha pela chave do que está fazendo o Brasil e Israel. E isso é um problema. Porque quer dizer que a mensagem da diplomacia brasileira, feita pelo chefe da diplomacia brasileira, que é acima de tudo o presidente da república nas suas falas, não conseguiu fazer. Então eu acho que é um erro para somar-se a mais um ou mais vários que a gente falava lá atrás. Lembra? No começo do podcast dizia o governo Lula tem um problema de comunicação. Acho que esse caso escancarou mais uma vez um problema, talvez que seja exclusivo do governo Lula, mas no fundo ele é um problema de comunicação e de usar uma expressão tão ruim de comparação como essa.